Música Boa tarde, hoje o 4 estações vem com uma programação bem bacana para falar de joias. Qual a mulher que não gosta de um acessório? Um brinco, um anel, vamos acompanhar? Como eu falei na chamada, hoje a gente vai entrar no mundo das semijóias. E ninguém melhor para falar disso, explicar isso para a gente, que é a Magda Sá. Tudo bem, Magda? Tudo bom. A Magda, ela tem umas peças lindas. Eu costumo dizer que hoje, Magda, a gente não consegue, de repente, estar usando uma joia o tempo todo. Então, muitas mulheres, eu mesma, sou adepta da semijóia. E as suas são lindíssimas. Conta um pouquinho para a gente desse universo. Veio para ficar. Eu tenho muita cliente que ainda continua usando ouro, mas mistura a semijóia. Hoje são peças de qualidade. Eu prezo muito isso, milésimo de banho, que as pedras sejam zircônias. Eu tenho garantia dessas peças. Então, elas misturam. Até as mulheres que ainda conseguem usar as joias, elas gostam de misturar com as semijóias. Ah, bacana. Então, assim, o que a Magda está querendo dizer, eu acho que eu entendi, é que a semijóia hoje vem com uma qualidade tão boa que você consegue misturar. Consegue misturar. Você não diz, às vezes, que a peça é joia ou ela é semijóia. De tão perfeito, de tão... Os oríveis têm, assim, investido muito. Então, tem ficado peças lindíssimas de super qualidade. Quando você fala aí numa gramatura, eu entendo como uma gramatura ou um banho de ouro, é isso? É isso que é dado nas peças? Isso. As peças de semijóias, a gente, mesmo sendo semijóias, a gente tem várias qualificações, devido ao banho que é dado, o milésimo de ouro que é dado nessa peça. Então, eu procuro comprar peças que tenham o maior milésimo de ouro. Por quê? Para ser uma peça que vai durar mais, que não vai desbotar e também não vai dar alergia, porque tem muita gente que tem alergia. Eu costumo dizer também que as suas peças são muito leves. Fala um pouquinho disso para a gente, porque hoje, às vezes, a gente põe um brinco grande e não quer ficar aquele negócio pesado na orelha, né? É. Tem algumas que acabam sendo um pouco, assim, mais pesadas, porque é muita quantidade de pedras. Mas a maioria, hoje, são super usáveis. Você usa o dia inteiro, você não lembra que você está com o brinco. Então, é isso que a pessoa procura. Ela procura uma peça que seja versátil, não para você usar só numa ocasião. Eu não costumo vender uma peça que a pessoa fala assim, ah, eu vou usar com este vestido. E depois? Eu acho que você está investindo, você tem, sim, que ser uma peça que você vai usar com outras roupas, com outras... Porque não dá para comprar uma peça para cada look que você vai usar. Não, não dá mesmo. Eu costumo dizer que tem que ser coringa. Essas peças são tão legais aqui, tão bonitas, de tanta qualidade. Eu posso dizer isso de carteirinha, que ela acaba mudando o conceito da gente. Eu mesmo era uma pessoa tímida para usar peças. Hoje, eu não sou mais tímida, porque ela conseguiu fazer com que eu usasse peças maiores. Magda, eu agradeço, né, aqui a vinda ao Quatro Estações e todo o carinho, porque é diferente também das peças que você traz, você traz a diferença no atendimento. Eu vejo você aqui atendendo seus clientes com muito carinho. Isso também é muito importante. É, eu amo o que eu faço, então eu acho que já é um primeiro passo. Eu tenho a minha irmã, que é minha parceira, me ajuda. Mas, assim, eu gosto da linha de frente, de atender, de conversar, porque a gente não é só cliente, né? A gente vira amiga e, assim, é uma troca muito boa. Então, eu gosto muito dessa parte também. E eu não poderia deixar, né, de fazer uma observação. Essa sua maquiagem hoje está um arraso, né, Magda? É, a minha maquiagem é, assim, é um caso à parte. Eu falo, é meu maquiador, meu amigo pessoal, um excelente profissional, o André Galego. É, assim, que a gente tem uma parceria bem legal. E, assim, todas, tanto minhas maquiagens profissionais, quanto pessoais, ele que faz, ele que assina minhas maquiagens. Ela falou o nome dele, né, e falou tudo. Realmente, ele é um querido, é um parceiro. Então, é isso aí, meninas. Um beijo a todas e até a próxima. Mazano, peças exclusivas e inovadoras. Alto padrão de qualidade. Mazano, o nome certo para decorar o ambiente do seu evento. Na Barca Sushi, traz para você a cozinha clássica japonesa e uma variedade de espetinhos de dar água na boca. Tudo isso em um espaço acolhedor e um atendimento de primeira. Na Barca Sushi. Música 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 Música